É o programa Bíblia no meu dia a dia, que bom ter a sua companhia, que bom nós estarmos juntos para ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco todos os dias e uma das formas mais eficazes de Deus falar conosco é pela sua palavra, por isso nós fazemos o estudo diário, cotidiano da palavra de Deus. Sabendo que Deus fala conosco, a gente precisa estar com os ouvidos atentos, não somente os ouvidos da carne, mas os ouvidos espirituais, mas também com o coração aberto, porque Ele vai falar e direcionar-nos naquela que é a sua vontade. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico. Anota aí o texto que nós iremos estudar hoje. Gênesis capítulo 25, versículos de 1 a 6. Gênesis capítulo 25, versículos de 1 a 6. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Abraão tomou outra mulher de nome Cétora. Dela nasceram Zaharã, Jequizã, Madã, Madiã, Gesboque e Sué. Jequizã gerou Sabá e Dadã. Filhos de Dadã são os Assuritas, os Latuzitas e os Loomitas. Os filhos de Madiã foram Efa, Ofé, Enoque, Abda e Eldaá. Todos esses são filhos de Cétora. Abraão, porém, deu todos os seus bens a Isaac. Aos filhos das concubinas fez doações, mas ainda em vida afastou-os do filho Isaac, mandando-os rumo às terras do Oriente. Então, nós vamos perceber aqui um posicionamento muito importante em relação a Isaac. Abraão tinha muito presente a partir daquilo que lhe fora revelado pelo próprio Deus, que era de Isaac que ele teria uma grande descendência, como as estrelas do céu e as areias do mar. Isso nunca saiu do coração de Abraão. Então, apesar dele ter concubinas e ele ter se envolvido com essa concubina chamada Cétora, ele tem presente aquilo que é a aliança de Deus. E a aliança de Deus nunca pode ser rompida. A aliança de Deus precisa ser mantida. Deus fez conosco uma nova e eterna aliança em Jesus Cristo. E essa aliança nova e eterna é a aliança firmada no sangue do Cordeiro de Deus, imolado e ressuscitado. Uma aliança de paz, uma aliança de reconciliação, uma aliança de vida eterna. E nós não podemos perder esse de vista. Estou aqui dizendo que Abraão tinha consciência da aliança, para que nós também, conscientes da aliança que Deus fez para conosco, nós não abandonemos essa aliança, escolhendo o pecado, escolhendo a morte, escolhendo o erro. E aqui, Abraão, tomando como mulher Cétora, ela deu à luz a Zanran, Zekizan, Madan, Madian, Gesboque e Sué. Zekizan gerou Saba e Dadan. Então, nós vamos percebendo aí que vai aumentando. Ele tinha tido apenas Ismael e Isaac. Agora, tem esses filhos. Os filhos de Dadan são os Assuritas, os Latuzitas e os Lomitas. Os filhos de Madian foram Efa, Ofé, Enoque, Abda e Eldaá. Todos esses são filhos de Cétora. Abraão, porém, deu todos os seus bens a Isaac. Quem é o herdeiro? Isaac. Quem é o filho da promessa? Isaac. Quem é aquele que Deus até pediu o sacrifício dele? E Abraão deu um testemunho de fé, mostrando ali que ele acreditava no Deus que provê, no Deus que vem em socorro das nossas necessidades? Isaac. E é a Isaac que Abraão dá todos os seus bens. É ele o dispenseiro dos bens de Abraão. É ele o filho da promessa. Não há dúvida no coração de Abraão. E se ele está desprezando os outros? Não. Ele só sabe que Isaac é o filho da promessa. Então, a sua herança tem que ser dada para ele. Porém, a gente vê aqui, os outros filhos não ficaram sem a sua parte, mas receberam alguns bens e não toda herança. Então, o versículo 6. Aos filhos das concubinas, que teve, deu presentes, mas ainda em vida, afastou-os do seu filho Isaac, mandando-os para a terra do Oriente. Por que Abraão faz isso? Para não causar confusão. Porque esses outros irmãos de Isaac, por parte de pai, poderiam gerar uma confusão, querer que Isaac repartisse ali a herança. Mas Abraão tinha plena consciência da filiação divina de Isaac. E escolha do próprio Deus. Quando Deus escolhe, quando Deus elege, quando Deus estabelece, é assim que se deve entender, comportar-se e fazer. Então, nós percebemos aqui uma fidelidade. A palavra que eu gostaria de declarar nessa hora é a palavra fidelidade. Nós temos que ser fiéis àquilo que Deus nos entregou. Nós temos que ser fiéis à palavra que Deus nos deu. Nós temos que ser fiéis aos mandamentos e ensinamentos da igreja. Nós precisamos ser fiéis a Deus, tendo comunhão com Ele todos os dias. Somente nessa comunhão com Deus, nós seremos sábios nas nossas escolhas. Nós teremos plena capacidade de tomar atitudes com segurança. Porque a atitude que Abraão toma é uma atitude segura de alguém que tem comunhão com Deus, de alguém que escolheu ser fiel a Deus e de alguém que sabe que uma promessa que foi feita da parte de Deus se cumpriu. E ela deve ser honrada. Então, hoje eu e você devemos colher desse texto bíblico que nós acabamos de ler essa fidelidade. E ao colher a fidelidade, nós devemos nos propor a viver de uma forma fiel. Fiel à palavra de Deus, fiel ao desejo de Deus, fiéis à vontade do Senhor, fiéis aos mandamentos, às leis, fiéis a tudo aquilo que Deus nos entrega. Mas, muito mais, para que nós honremos a Deus sendo fiéis, a primeira fidelidade que nós temos que cultivar é do nosso relacionamento pessoal com Deus. Se nós não nos relacionarmos pessoalmente com Deus, não tivermos uma comunhão com Ele, diária, cotidiana, nós não conseguiremos ser fiéis às suas promessas. Nós estragaremos tudo. Nós faremos as coisas da nossa cabeça. Nós faremos tudo racionalmente, sem a iluminação da graça. E aí, não conseguiremos corresponder com aquilo que Ele desejou para nós. Nós não conseguiremos aplicar aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, hoje, ao perceber isso, nesses versículos, um homem fiel. Mas você vai ver, Abraão toda hora está adorando a Deus. Abraão toda hora está fazendo aquilo que é o culto do seu coração ao Deus único e verdadeiro e fiel. Ele está buscando a comunhão com Deus. Sem essa comunhão, ele não conseguiria chegar até esse momento quase final da sua vida, onde ele está passando a sua herança para o seu filho Isaac, porque ele sabe que está se aproximando o dia do seu encontro definitivo com o Senhor Deus. Então, para que nós sejamos fiéis, a primeira fidelidade é a fidelidade da oração, da comunhão com Deus. A partir da fidelidade da oração e da comunhão com Deus, nós conseguiremos ser fiéis a cada detalhe, a cada realidade e promessa feita pelo Senhor, a cada momento da nossa história, os mais exigentes e os mais simples. E é preciso que eu e você façamos isso e vivamos dessa forma, porque esse é o projeto de Deus para nós, esse é o projeto de Deus para mim, esse é o projeto de Deus para você. Qual é a mensagem que nós vamos colher hoje? Devo buscar cotidianamente um relacionamento profundo e sincero com o Deus pela oração. Sou chamado a viver uma vida piedosa e fecunda na presença do Senhor. E essa fecundidade é demonstrável pelas virtudes que vamos conquistando pela graça de Deus na oração. Somente conseguirei ser fiel às promessas, à palavra, se em primeiro lugar eu for fiel à oração. Esse é o chamado que Deus me faz diante da fidelidade de Abraão. É exatamente isso, não tem por onde fugir. Fieis a Deus na oração, nós seremos fiéis a Deus nas suas promessas, palavras, leis, mandamentos, e nós agradaremos ao coração de Deus. A primeira fidelidade é a oração. Se nós não tivermos comunhão com Deus, nós não conseguimos caminhar em total fidelidade a Deus por muito tempo. Então priorize a oração, a comunhão com Deus. Como Abraão priorizou, ele sempre adorava a Deus, ele sempre buscava a Deus, ele sempre era orientado por Deus. E é dessa forma que nós seremos fiéis. Vamos rezar? Senhor, concede a mim e aos meus irmãos a graça de nós sermos atraídos ao Senhor todos os dias pela oração, pela comunhão contigo, pela intimidade, por esse relacionamento pessoal, onde eu me coloco na presença do Senhor reconhecendo-me nada diante do tudo. Me reconhecendo totalmente dependente de Ti, necessitado da Tua presença e da graça que o Senhor concede a mim e concede àqueles que se colocam na Sua presença. E aí nós vamos conseguindo absorver as virtudes, nós vamos conseguindo demonstrar que existe fecundidade na nossa oração, porque nós vamos sendo mudados de dentro para fora. E as nossas atitudes começam a ser atitudes de homens e mulheres que rezam, que buscam o Senhor. Conceda essa graça para que eu seja fiel e para que os meus irmãos e as minhas irmãs sejam fiéis até o fim, até as últimas consequências. O modelo da fidelidade de Abraão à promessa, a fidelidade dele até os seus últimos dias, é para nós um sinal de que nós também devemos ser fiéis a Ti. Mas a fidelidade começa pela determinada determinação de buscar a face do Senhor em oração cotidianamente, sem abrir mão um dia sequer da comunhão com o Senhor e da amizade com o Senhor. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Ele quer que você seja fiel. Agora depende da sua decisão e da sua escolha. Ele é fiel. Ele é fiel em todas as coisas. Então sejamos fiéis também a Ele. Em primeiro lugar, nessa busca de oração, gaste um tempo todos os dias com o Senhor. E você vai ver um crescimento tremendo na sua vida espiritual, mas também na sua capacidade de corresponder ao chamado de Deus, sendo fiel à palavra, aos mandamentos e às leis de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.